Música Chegada da deitada Diz a cama o lavado Chega ao fazê-la O meu lençol unhado Com as almoçadas Como fitas de cor Colcha de chica Como barras de flor E à cabeceira Tem um santo iluminado Vão ter esta noite Para mim Hoje é só noite Para mim Ser agarrada Para os teus braços Atrevidos Quero o teu cheiro Sabe? Neste meu quarto vazio De madrugada Vejo os teus lábios Eu não sinto Tenho meu cheiro Para te servir Para te servir De comer Volte esta noite Volte esta noite Para mim 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 O tempo O tempo falo O silêncio Se quiseres Para te servir É uma velha Que estou a cantar Para te servir Para te servir Para te servir Se tu Aplausos 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 Aplausos